Olá pessoal, sou o Diego do canal Mala Massa, pessoal o piso do chão aqui estava manchado e sai do esmalte e eu estou retirando para colocar outro, daria para colocar por cima, mas eu optei para arrancar para ficar mais no contrapiso mesmo aí no caso essa argamassa que tem aí, ela é própria para piso sobre piso, só que eu não quis colocar, quis arrancar porque futuramente vai se, por causa do esmalte, pode ser que solte, aí eu estou arrancando tudo para colocar outro comecei a arrancar aqui a parte do banho, agora eu vou arrancar a parte do lavatório e do vaso aqui Ei, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Ei, pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus O seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Meu Senhor Ei, pode parecer que ele não te ouve Pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração Pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção E aí pessoal, se fosse colocar em cima do piso Não daria tanto sujeito igual daqui Só que eu optei por arrancar mesmo Porque senão ia dar mais alto que ali O piso ali Ia dar uma diferencinha Aí por isso que eu optei por arrancar Pessoal, aqui ó Quando colocava o vaso Aí eu tinha feito o concreto um pouquinho Enfim, aí a bucha não fixava direito Aí eu abri aqui ó Vou fazer um concreto bem forte Para colocar aqui no vaso Para ele fixar, para ele ficar bem firme Porque aí como ele estava fininho A bucha não pegava direito Aí ele ficava balançando Agora eu vou fazer um concreto aqui Vou colocar aqui Aí ele vai ficar bem grosso Aí a bucha vai pegar certo nele E para eu terminar de arrancar o piso aqui ó Só falta um pouquinho aqui A palavra é a luz No meu coração O nome dele é Jesus O seu amor me basta Me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus Onde encontro graça, paz, amor, felicidade E salvação O nome dele é Jesus O seu amor me basta Me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus Onde encontro graça, paz, amor, felicidade E salvação O nome dele é Jesus O seu amor seenta O seu amor me basta Me renova, me encanta, me preenche Meu Senhor O nome dEle é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação O nome dEle é Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus O nome dEle é Jesus, onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Pessoal, agora eu vou fazer um concreto aqui Vou misturar aqui, para tampar aqui Eu falei para vocês, como eu tinha feito fininho aqui, a bucha não travava o vaso direito Agora eu vou fazer bem firme, bem grosso, para a bucha pegar inteiro Aí pessoal, acabei de mexer, agora vou sair jogando ali Aí eu vou fazer um minuto Masa podi, pegada de luta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, é isso aí. Agora que secar ele vai ficar bem forte, né? Que eu fiz bem cimento, bem forte. Já que eu for furar aqui pra colocar os parafusos do vaso, ele vai ficar balangando. Aí pessoal, o piso que a gente vai colocar é esse daqui, ó. Aí eu vou ter que recortar lá e recortar ali em volta toda. Aí aqui eu troquei porque tava manchado do rodapé. É isso aí, pessoal. Pessoal, ontem teve um probleminha aqui. Aí teve que mexer aqui e jogar pra cá o encanamento do chuveiro. Aí não conseguiu terminar ontem. Aí hoje a gente vai terminar. Vamos ver mais aí, pessoal. Agora eu vou... Eu vou estar marcando aqui, ó. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse ficou pra cima? Esse ficou, bebê? Esse ficou? Vamos lá. Esse deu uma escala, quebrou, assim, de fora a fora. Estou trocando. Colocou outro, né, amor? Qualquer outra. E aí, vamos lá. Amém. 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 Oi, pessoal. Mais um dia aqui de obra. E o Diego tá dando mais um pega aqui no banheiro. E ele já terminou. A reta final. É, estamos chegando na reta final aqui do banheiro. O Diego já colocou, ó, as saias da parede, né? E já terminou. E agora tá passando o rejunte pra finalizar essa parte do piso, né? E da parede ele tá passando o preto. Grafite. É grafite, né, amor? Uhum. Na parede ele tá passando o grafite. Aí o outro tem que virar o nome da cana. E no chão, ele vai passar também, mas é uma outra cor. Depois eu mostro pra vocês certinho a cor que vai ser. Mas já tá ficando muito lindo, pessoal, ó. Tá ficando lindo, lindo, lindo. Aqui é só até aqui. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. E aí. Tá ficando lindo, 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 lindo. Pessoal, o Diego já rejuntou, ó. Ele aproveitou e deu mais uma reforçada aqui em cima. Ó, o chão, a saia, né, que fala, ele já terminou de rejuntar. Ó, rejuntou aqui também. Aqui. Aqui. Aí tinha um pedaço lá em cima que ele tinha esquecido de passar. Da primeira vez que ele colocou piso aqui no banheiro. Tinha acabado o rejunte. Ele, ele tá... Tinha acabado o rejunte. Ele tá me corrigindo aqui que o rejunte tinha acabado. Daí, por isso que ele não colocou ali. Não passou rejunte ali. Então, foi isso, pessoal. Acabou o rejunte aquela vez. E por isso ele não rejuntou aqui a parede. Aquele pedaço ali de cima ali. Aí, ele aqui, ele já passou. Tem um pedaço ali também que ele não tinha passado da outra vez. Ele passou também. Aí, agora, ele tá passando no chão. Que, qual é o nome dessa cor, amor? Cinza ou tono. O nome dessa cor de rejunte é cinza ou tono. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha a cor que é. Olha, ele tá passando aqui, ó, no chão. Ele colocou esse ralinho aqui, ó. É um ralo seco, né? Que fala, amor? É. Pra quando for a gente botar... Quando a gente colocar box, o box aqui no banheiro, daí, na hora de lavar, aí já tem esse ralinho aqui, ó. Facilita muito na hora de lavar o banheiro. E se a gente quiser mais forte. Mais forte? Sim. Pode haver tais obstáculos, mas cria Pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida É só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção Tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus O seu amor me basta, me renova, me encanta, me preenche O nome dele é Jesus Onde encontro graça, paz, amor, felicidade e salvação Meu senhor Meu senhor Ei Pode parecer que ele não te ouve Pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração Como é que ele não te ama